A dor, o que me sofreu foi por amor Por mim, por você Por mim, por você Porque Deus amou Pro mundo, de tal maneira Que recriou seu único filho Para que todo que nele crê Não mereça, mas tem a vida eterna Mas tem a vida eterna Não dá pra imaginar Não dá pra mim O que me sofreu foi por amor Por mim, por você Por mim, por você Porque Deus amou O que me sofreu foi por amor Mas tem a vida eterna O que me sofreu foi por amor 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 Mas tem a vida eterna O que me sofreu foi por amor O que me sofreu foi por amor O que me sofreu foi por amor Tchau, tchau.